Para vender. Bom dia, meninas. Vamos começar a pochila, página 60. Todo mundo abre a pochila, página 60, por favor. Estava só esperando o melhor aluno chegar. Ele chegou. Menos, né? Ô, Victor, mas eu já estava aqui faz tempo. É o Carlos Roberto, não é, Carlos Roberto? O quê? O melhor aluno? Claro, né, Victor? Ô, Victor, eu ia até falar que você era o melhor professor, mas depois dessa eu vou ficar calado. Você falou errado, são as melhores alunas. É, eu no caso. Do mundo, gente. Eu falo que esse oitavo ano meu é o melhor oitavo ano do mundo. Você dá aula também. Victor, isso não é falsidade. Hã? Você dá aula para mais alunas? Claro, eu não dou aula para nenhum oitavo ano. Atualmente, eu não dou aula para nenhum oitavo ano. Só para vocês. Por isso, né? Por isso, nós é o melhor, gente. Não é que você é bobo. Não é da conversa do Victor, não. Mas vocês são os melhores do mundo que eu tenho contrato com os outros professores que falam que vocês são os melhores do mundo. É óbvio, né, Victor? Claro, Victor. É a gente mesmo. Meninos, vamos lá. O número 3 o professor tinha feito, né? Não. O 3, não. Não? Não. Não, você põe a partir do 3 para a casa. Vamos lá, então. Determine os valores de X, Y e Z sabendo que o segmento RS é congruente ao segmento RU e SU é congruente ao ST. Vamos lá. RS e RU são congruentes. Tem a mesma medida. Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Essa medida aqui do ângulo U vale quanto, gente? 90. Passou uma bissetriz. Se passou uma bissetriz, dividiu o ângulo em duas partes iguais. Cada ângulo vale quanto? 45. 45. Tá. Se esses dois lados são iguais, logo esses dois ângulos aqui são o quê? Iguais. Logo o valor do meu X é quanto? 45. 45. Alguma dúvida? Não. Ana Cecília, você tá aí? Você recebeu o meu? Eu fiz as contas e tudo. Você recebeu o meu? Recebi. Ana Cecília, você tá aí? Ana Cecília? Não tá. Não tá? Ela falou no grupo que você não tá aceitando ela pra entrar. Bom dia, Ana Cecília. Agora que chegou, você pegou assim, seu pedido. Mentira, eu não queria te aceitar. Aham, aham. Vamos lá. Falou também que o segmento SU, esse segmento, é igual ao segmento ST. Se são iguais, logo os ângulos da base também são iguais. Se aqui vale 45, o Z vai valer quanto? 45. Pra mim descobrir, então, Z, Z é igual a 45. Pra mim descobrir o valor do Y, eu tenho que pensar na propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo. Somando Y com 45 com mais 45, tem que dar quanto? 180. Então, Y mais 45 mais 45 é igual a 180. Meninos, quanto que é 45 mais 45? 90. Então, 180 menos 90, certo? Concorda? Sim. Y é igual a quanto? 90. Tranquilo? Sim. Posso apagar? Pode. E aí, Júlia? Oi. Leia. No trapézio retângulo EFGH da figura, qual é a medida de X no ângulo formado com as bicetrizes dos ângulos FGH e EHG? Essas bicetrizes se cruzam no formato P. Eu quero a medida de X. Olha que coisa mais linda. Eu tenho um trapézio, um trapézio retângulo. O ângulo E vale 90 graus. Tem outro ângulo que vale 90 graus? Sim. Qual? H. Essa reta que dividiu o ângulo H em dois, como que ela é chamada? Bicetriz? Bicetriz. Se ela é bicetriz, esse ângulo aqui, ó, e esse de cá, vale em quanto? 45. Cada um. 45. 45. Todo mundo concorda? Sim. Ana Cecília, você concorda? Ana Cecília? Acordo. Ótimo. Eu tô com a voz ruim, tio. Tá? Não, tá ótimo. Esse ângulo total aqui, que é a soma desses dois ângulos. Vamos pensar. A soma desse ângulo de 90, com esse ângulo de 136, com esse ângulo aqui que eu vou chamar de Y, que é esses dois juntos, mais esses dois aqui que é 90, tem que dar quanto? 360. Então, vamos somar, ó, 90 mais 45, mais 45, 90, certo? Sim. Mais Y, mais 136, tem que ser igual a quanto? 360. Quanto que é 90 mais 90? 180. 180 mais 136. 180 mais 136. 180 mais 136. 300 e... 16? Menino, se tá mais 316, vai passar pro outro lado? Menos 316. Menos 316. Y vai ser igual a quanto? Quanto que é 360 menos 316? Meninos? Calma. 44. 44. 44. 44 graus. Só que, meninos, é essa medida todinha aqui desses dois ângulos, certo? Pra mim descobrir o valor de X, eu preciso só desse ângulo aqui, ó. Mas essa aqui é a reta bicetriz. Isso quer dizer que dividir o ângulo em duas partes o quê? Iguais. Iguais. Então, esse ângulo aqui vale quanto? Quanto que é 44 dividido por 2? 22. 22. Ó, pra achar o valor de X. X mais 45 mais 22, vai ser igual a quanto? 180? 180. Igual a 180. Vamos lá. Quanto que é 45 mais 22? 67. 67. Igual a 180. Se tá mais 67, vai passar? Menos 67. Qual que é o valor de 180 menos 67? 113. Então, X igual a 113 graus. Amém? Amém. Tranquilo? Sim. Alguém quer fazer correção? Oitavo ano? Eu não quero, não. Oitavo, alguém quer fazer correção? Não? Acho que não. Ótimo. Fala, Laura, por favor. No trapézio ABCD da figura, sabe-se que EC e FD são respectivamente bissetrizes do ângulo BCD e ADC. Determine o valor de X. Eu quero saber o valor de X. O que que eu posso observar desse trapézio, meninos? Estou esperando. Você tem duas bissetrizes? Sim. Primeira coisa, pra mim descobrir o valor desse ângulo aqui, ó. Formado por esses dois ângulos aqui, cortado pela bissetriz. Esse ângulo de 62 graus, que é o ângulo A, mais o ângulo D, os dois juntos medem quanto? Falei ontem. Ângulos consecutivos que não pertencem à mesma base. Os dois somados juntos tem que dar quanto? 180. 180, certo? Qual que é o valor do ângulo A? 62. 62 mais D, igual a 180. Aqui eu vou concluir que D vai ser 180 menos 62. Qual que é o valor de 180 menos 62? 118. 118 graus. Esses dois juntos valem 118, meninos. Porém, eu tenho uma bissetriz que divide ele ao meio. 118 dividido por 2 vai dar quanto? 118 dividido por 2. 119. 59 graus. Esse é o valor desse ângulo aqui. Por que eu preciso desse ângulo? Porque eu tenho que descobrir esse daqui pra descobrir o X. Certo? Tranquilo? Certo. Vou fazer o mesmo procedimento com o ângulo B e C. A soma desses dois ângulos tem que dar quanto? 180. Eu tenho o valor do ângulo B. Qual que é o valor do ângulo B? 70. Se tá mais 70, passa pro outro lado? Menos 70. 180 menos 70. 110. Então, C igual a 110 graus. Certo. Só que do mesmo jeito, oitavo ano, é a soma desses dois ângulos aqui. Eu só quero saber esse de baixo aqui, ó. A bissetriz cortou ele no meio. Quer dizer que cortou na metade. Quanto que vale esse ângulo de baixo? Quanto que é 110 dividido por 2? 55. Tranquilo? Sim. Alguma dúvida? Não. Certeza? Sim. Certeza. Vou descobrir esse ângulo aqui, ó. Que eu vou chamar ele de A. Pra mim descobrir o A, a soma dos três vale quanto? 180. Então, A mais 59, mais 55, é igual a 180. Meninos, quando eu somo 59 mais 55, eu vou encontrar quanto? 114? 114? 114. Igual a 180. Se tá mais 114, vai passar? Menos 114. Quanto que é 180 menos 114? 76? 60 aí? 6. Ótimo. Meninos, esse ângulo aqui, ó. O X mais o A, é um ângulo de meia volta. E o ângulo de meia volta vale quanto? 180. Eu já tenho 66. Tá faltando quanto pra 180? Pra descobrir o valor de X, eu vou pegar 180 menos quanto? 66. Ou 66. Quanto que é 180 menos 66? 114? Ah, bom. 114, já tá. Tranquilo? Sim. Alguém me copiar a correção? Ah, dá 114, né? Para aí. Tá bom. Alguém me copiar a correção? Acho que não. Posso apagar? Ok. Miguel, por favor. A figura a seguir é formada por um losango e dois trapézios ósceles. No trapézio CDF, a base maior é o dobro da base menor. No trapézio ABGH, a base menor é igual à base maior do trapézio CDF. E a base maior é o triplo da base menor do trapézio CDF. Sabe-se que CD é igual a 3 cm e CD é igual a 2,5 cm. Calcule o perímetro do polígono ABCDEFGH. Olha que coisa mais linda. Vim calcular o perímetro. Assomamos todos os lados. Vamos lá. Primeira informação aqui no final. CD, 3 cm. Onde for CD, 3 cm, certo? DE, 2,5 cm. DE, aqui é 2,5 cm, certo? Se aqui é 2,5 cm, de cá também é 2,5 cm, certo? Certo. Concorda? Concorda? Sim. Como é um losango, tem todos os lados iguais, aqui também é 2,5 cm, certo? Certo. E aqui também em cima é 2,5 cm, certo? Certo. E aqui também é 2,5 cm, certo? Certo. Ótimo. Agora vamos ver as informações. No trapézio CDEF, a base maior é o dobro da base menor. Quanto que vale a base menor? 3. Qual que é o dobro de 3? 6. Então, embaixo é 6 cm. Certo? Certo. 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 O que você mandou para mim e falou que não conseguiu fazer essas 6. Olha só. No trapézio ABGH, a base menor é igual à base maior do trapézio CDEF. Qual que é a base maior do trapézio CDEF? Não vou responder aí. Vai ser 6 cm? 6 cm. 6 cm vai ser igual à base menor do trapézio CDEF maior. Qual que vai ser a base menor? HG, certo? Certo. Certo. 6 cm. Tranquilo? Sim. Tranquilo. E a base maior é o triplo da base menor. A base menor é 3. Qual que é o triplo? 3 vezes 3? 9. E quanto que vale esse lado aqui, AH, meninos? 2,5. 2,5. O que é perímetro? A soma é de todos os lados. Só que os únicos valores que eu não vou somar, esses dois valores aqui de dentro, certo? Porque não faz parte dos lados. Certo. Vou somar só ao redor. O perímetro vai ser igual. Ó, 2,5, 2,5, 2,5 e 2,5 aparecem quantas vezes? 4. 4 vezes 2,5. 10, certo? Certo. Mais 6 mais 6, 12. Mais 9 mais 3, 12. Quanto é 10 mais 12 mais 12? 31. 31? 34. 34 cm, né não? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Não. Alguém quer copiar a correção que não fez essa, porque foi muitos que não fizeram? Eu já copiei. Eu já fiz. Então, acho que pode apagar. Pode? Pode. Vamos lá, Lucas, por favor, 7. O hexágono ABCDF, figura 2, é formado por dois trapézios isósceles idênticos aos da figura 1. Só um minutinho. Só um minutinho. Esse trapézio aqui, da figura 2, é formado... Desculpa. Esse hexágono da figura 2, é formado por dois trapézios idênticos a esse daqui, certo? Tranquilo? Sim. Tranquilo. Continua, Lucas. O perímetro do trapézio da figura 1 é igual a 20 centímetros. Qual é o perímetro do hexágono da figura 2? Para mim saber o perímetro, gente, eu tenho que saber os lados desse hexágono. Para mim saber os lados, eu tenho que descobrir o valor de x. Falou que o perímetro é igual a 20 centímetros. Aí eu pergunto para vocês, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, a x mais x? 2x. 2x mais x? 3x. 3x mais 2x? 5x. 5x é igual ao perímetro, que é quanto? 20. 20 centímetros. Se o 5 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado? Dividindo. x vai ser igual a 20 dividido por 5. Qual que é o valor de 20 dividido por 5? 5. 5. 20 dividido por 5? É 4 mesmo, não é não? 4 centímetros, ó. Ah, é, desculpa. Desculpa. Gente, o x vale 4. Então, aqui, ó, essa medida aqui de cima é 4. Aqui do lado, 4. Aqui do lado é 4. E aqui embaixo? 8. Por quê? 2 vezes x, 2 vezes 4. 8. O risco é certo. Então, só colocar os valores aqui na figura. Aqui em cima vai valer quanto? 8. 8. Aqui embaixo? 8. Aqui do lado. 4. Aqui do lado. 4. Aqui do lado. 4. Aqui do lado. 4. Vamos fazer o perímetro, somar tudo. De um jeito simplificado. Vamos lá. 8 mais 8? 16. 16. Mais. Quantas vezes que o 4 aparece? 4. 4. 4 vezes 4? 24. 4 vezes 4? 16. Quanto que é 16 mais 16? 32. 32. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Foi isso que vocês acharam? Sim. Eita, professor Bão. Eita, alunos melhores do mundo. O 8 eu não pedi para fazer, porque a gente vai fazer junto, porque eu tenho que explicar para vocês base média. A Emily está aí? Está. Emily, lê para a gente o 8. Em um trapézio, chamamos de base média o segmento cujas extremidades são os pontos médios dos lados não paralelos. A base média é paralela às bases. A média da base média é a média aritmética das medidas das bases. Na figura lado temos MN igual a AB mais DC dividido por 2. Nossa, vocês entenderam? Entenderam? Não. Matemática é complicado desse jeito, né? Base média. Faz de conta que não tem essa linha amarela aqui, certo? Certo. Eu tenho a base CD e eu tenho a base AB. Para mim, construir uma base média, ou seja, uma base no meio, eu tenho que dividir esse trapézio em duas partes exatamente iguais. Isso é a base média. E para mim descobrir o valor, quanto que vale a base média, eu tenho que pegar a base menor, mais a base maior, somar e dividir por quanto? Por 2. Olha só. Olha só. Calcule a média, a medida da base média de um trapézio cujas bases medem 4 centímetros e 10 centímetros. Ok. Aqui, ó. A menor vale 4, a menor vale 4 e a maior vale quanto? 10. 10. 10. Para mim fazer a base média, a base média, eu tenho que somar base menor, mais base maior, que é quanto? 10 dividido por 2. E o resultado eu vou dividir por quanto? 2. Por 2. Por 2. Aí eu pergunto para vocês, meninos, meus queridos alunos, quanto que é 10 mais 4? 14. 14 dividido por 2. 7. Então, base média, gente, é a soma da base maior com a base menor e o resultado dividido por? 2. Alguma dúvida? Não. Não, não é fácil. Certeza. Sim. Certeza. Absoluto. Certeza, Vitor. Eu já falei. Pode fazer a letra A aí, ó. 5 minutinhos para vocês fazerem a letra A. 5 não, 1 minutinho. É isso, Vitor. É para fazer a B? Sim, se vocês conseguirem, pode fazer. 5. 6. 7. 7. 7. 8. 8. Alguém está ligando aí, ó. Meninos, posso apagar? Pode. Claro, Vitor. Depois vocês têm que mandar as fotos para mim, viu? Meninos, olha esse exemplo aqui, ó, que vocês vão ver demais. Isso aqui que é cobrado em vestibular nas provas externas que vocês vão fazer. O trapézio da figura, calcule o valor de x. Quanto que vale a base menor? 2x menos 1. 2x menos 1. A base maior? 3x mais 1. A base média? Eu sei que a base média é igual a base maior... mais a base menor... dividido por quanto? Eu não entendi nada, o que você conhece? 2. Aqui, você não entendeu isso aqui? Não, a letra ficou... Está escrito maior, menor. Então, acompanha, Júlia. Vamos lá. A forma que eu acabei de falar para você, você entendeu, Júlia? Entendi. Ó, base média é igual... base maior mais... base menor... dividido por 2. Dividido por quanto, Júlia? Júlia, dividido por quanto? Por 2. Por 2. Tranquilo? Essa é a forma, certo? Tranquilo? Sim. Anota aí para mim rapidinho nesse número. Anotou? Posso apagar? Pode. Olha só, o que a gente vai fazer? Vai substituir os valores. Qual que é a base média? x mais 3? x mais 3. x mais 3. Igual. A base maior. 3x mais 1. A letra está melhor? Dá para saber o que está escrito. A palestra. Melhor não está não, mas dá para saber. A base menor. 2x menos 1. 2x menos 1. Não, Tio, é porque está melhor que a outra. Por quanto? Por 2. Por 2. Se não tem número aqui embaixo, vale quanto? 1. Vou ter que multiplicar cruzado. Só que antes de multiplicar cruzado, já posso somar os semelhantes aqui. 3x mais 2x? 5x. 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 1 menos 1? 0. Porta. 5x vezes 1? 5x. Concorda? Concordo. Sim. Igual. 2 que vai multiplicar por quem? Por 2. Por x mais quanto? Mais 3. Mais 3, não é não, Carlos? É. Vamos fazer a distributiva. Daqui eu vou encontrar que 5x vai ser igual. Meninos, quanto que é 2 vezes x? 2x. 2x. Quanto que é 2 vezes 3? 6? 6. 6. Ó, pra mim resolver x de um lado e número do outro. Vai ficar 5x menos 2x igual a quanto? 6. 6. Concorda? Concordo. Quanto que é 5x menos 2x? 3x. 3x. Igual a 6. Se tá multiplicando, vai passar dividindo. x vai ser igual a 6 dividido por 3. É 2. 2. x é igual a quanto? 2. Pronto. Isso é a base média. Tranquilo? Vitor, agora espera um pouquinho. Vou esperar. Um professor maravilhoso. Melhores alunos. Pô, Vitor. Fala, senhor Cochola. Partiu. Meninos, pode continuar. Pode. 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 Vou pagar, hein? Pode. Vamos terminar essa página do Organiza as Ideias. Organiza as Ideias. Neste capítulo, estudamos os casos de congruência de triângulos e algumas propriedades do triângulo, dos paralelogramos e dos trapézios. Júlia Neves, eu sei que você tem microfone. Estou sabendo. Lê o primeiro pontinho e responde pra gente. É, uéu. Oi, uéu, peraí. É. Uhum, vai. Dois segmentos ou dois ângulos são congruentes quando eles têm a mesma? Que mesma? O que que ele tem? A mesma? Eles são congruentes quando eles têm a mesma? Medida. Medida. Pente. Giovana Alves, o próximo pontinho. Eu tô com o cadeirinho anotando a participação aqui, tá? E se não souber a resposta, é negativo. Uhum! Vamos lá. Ángulos. Giovana Alves. Falei já, Vitor. É, Ángulos. Hã? Ângulos. É pra ler, Giovana. Dois polígnos. Mas eu não sou a Giovana? Então, lê, Ana Laura. E só a Ana Laura pra ganhar a participação. Dois polígnos. Eu falei. Dois polígnos. Eu tô aqui também. Quando os... Ó, dois polígnos são congruentes quando os lados correspondentes são congruentes e os ângulos... Ah, mas não é a ordem, né? Não importa a ordem. Então, tá você. Vamos lá. Clarice, lê o terceiro pontinho. Os triângulos... Os três ângulos internos de um triângulo equilátero são congruentes e medem 60 graus. Ótimo. Ah, João Pedro, próximo pontinho. Próximo pontinho. João Pedro? Ele tá perguntando se tá ouvindo ele. Não tô. Então, pula do João Pedro. Eu vou pedir o José Renato. Ele tá na live? Não. Ele não aparece quando chove. Nossa, o José Renato não tá na live de novo. De novo. Vamos lá. Pedro, lê pra mim esse pontinho aí. Os ângulos da base... Os ângulos da base de um triângulo isósceles são congruentes. Congruentes. Olha aí, o Pedro tá fera demais, gente. Respeita, né? Ele vai fazer até matemática quando ele terminar o ensino médio. Não, ele também não. Vai sim. Congruentes. Vamos lá. João Pedro conseguiu arrumar o microfone? Não? Então a Sara. Vem pro outro pontinho, Sara. É 360 graus, é? É. A Sara não vai ler, não? Eu posso ler? Pode. A soma das medidas dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 360. Ótimo. Vitor. Oi. Olha o que o Google tem pra falar pra você. Vitor, melhor professor de matemática. Aí, aí. Até o Google sabe, gente. Posso apagar? Pode. Pode. Vamos lá. Próximo pontinho. Tô aqui anotando a participação. Vocês não esquecem, não. Os que eu falei e não respondeu, ficou sem participação. Porque nem no chat falou nada. Carlos Roberto. Próximo pontinho. Em um paralelogramo. Em um paralelogramo. Calma, calma. Perde aqui, Vitor. Aí. Tantos lados. Isso. Opostos. Opostos quantos aos ângulos. Internos. Valeu, Miguel. Isso aí. É nóis, Vitor. Da participação. Ângulos opostos, gente. São congruentes. São iguais. Vamos lá. Giovanna Elisa. Não tá aí, não? Tá dando pra me ouvir? Tô. Tá, peraí que eu perdi aqui. Em um paralelogramo. Em um paralelogramo, as diagonais se cruzam nos pontos. Nos pontos? Que pontos, Giovanna? Molho. Você sabe? Alguém pode ajudar a colega nos pontos? Médios. 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 Vamos lá. Carlos Eduardo, próximo pontinho. Microfone estragado. Microfone estragado. Anda logo, Carlos Eduardo. Em um retângulo, os quatro ângulos internos são retos e as diagonais, não sei. Tem... E as diagonais o quê? Tem a mesma... Medina! Ótimo. Leonardo, próximo pontinho. Tem um losangos, quatro losangos, tem a mesma medida. Quatro lados, tem a mesma medida. E as diagonais... São o quê? Engóis. Quando cruza... Quando cruza e forma um ângulo de 90 graus. O que elas são? Engóis. Perpendiculares. Pô, Léo, velho. Tranquilo, Leonardo? Tranquilo, Rita. Pô, Léo, o moço ficou nessa, bro. Ah, brincadeira. Maria Júlia já foi... A Sara não vai nem mesmo, não? Vai ficar sem nota. Júlia Aparecida. Em um quadrado, os quatro ângulos internos são retos. Os quatro... Os quatro lados... Isso. É a mesma medida. E as... Pera aí. E as... Quando se cruzam? Diagonais. Por último, Emily. Em um... Em trapézio... Retângulo. Isósceles. Ah. Essa, Victor, eu sabia. Por que você não falou eu? Os ângulos de cada base e as diagonais são congruentes. Tranquilo? Tranquilo. Por que você não falou eu? Eu falei você sim. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, não. Todo mundo, pega cadê as atividades agora, por favor. Não, Victor. Não, Victor. Já acabou a aula. Acabou não. O que você colocou lá no class 1 que era pra fazer, já acabou, Victor? Nem começou. Aham, tá. Aqui. 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 Gente, tava até 11 e meia. Ô, Victor. Pô, Victor. Até 11 horas. Tem que ir almoçar, mano. Caderno de atividades. Dois páginas. 30, 31 e 32. Do 20 ao 9. Agora, vocês vão fazer a página 30 pra mim. Meu Jesus. Pode começar. Ah, não, gente. Meninos, a página 30 é fácil. Eu vou dar só 10 minutinhos. Quê? 10 minutinhos. Vamos. Menos 20, Victor. Não. Você tá fofo demais? Eu sou fofo, né, Victor? Meninos. Meninos. Oi. Tudo ok? Tudo. Certo. Muito obrigado. Obrigado. Lidro, qual é o ângulos agudo do Paralelo? Eu estou abrindo aqui só para fazer o desenho do Paralelo, para ficar mais fácil para vocês. Agudos são os menores, viu, Carlos? Obtusos são os maiores. Olha só, o Carlos perguntou isso daqui, ó, meninas. Prestem atenção aqui, por favor. Deixa eu aumentar aqui o zoom dessa tela. O que o Carlos está perguntando, meninas, é esse 21. A soma dos ângulos agudos de um paralelograma é 96. Qual a medida dos ângulos internos desse paralelograma? Todo mundo está acompanhando aqui? Sim. Olha o paralelograma aqui, ó. Vou desenhar um paralelograma aqui para vocês. O Víder está mandando bem o desenho. Isso é um paralelograma, certo? Certo. Qual que é o nome? Paralelograma. Os ângulos agudos, gente, são os menores. São esses daqui, ó. Esse e o mesmo. Eu fiz. Posso falar quanto que deu para ver se está certo? Quanto que deu? 132. Os obtusos, né? É. Tá. Os ângulos obtusos, meninos... Espera aí. O que é isso aqui, gente? Oh, falta de paciência, meu Deus. Calma, né? Me dê aquilo que falta, que me falta. Calma. Vamos lá. Os obtusos são esses dois aqui, ó. Certo. O que que falou? Que a soma dos ângulos agudos, ou seja, esses dois ângulos verdes aqui, a soma dos dois é 96. Vocês sabem que esses ângulos opostos aqui, eles têm o quê? A mesma o quê? Medida. Medida. A mesma medida. Somando os dois, deu 96. Certo? Certo. Para mim descobrir o valor de um só, eu vou pegar 96 e dividir por quanto? Por dois. Por dois. Quanto que é 96 e dividido por dois? Quarenta e oito. Quarenta e oito. Quarenta e oito. Tranquilo? Quarenta e oito. Tranquilo? Tranquilo. Então, aqui, ó, é quarenta e oito. E aqui também é quarenta e oito. Para mim descobrir o valor dos outros ângulos, eu sei, meninos, que esses dois ângulos opostos aqui, eles são o quê? Iguais. Então, vamos chamar eles de quê? De x, certo? Certo. E a soma dos quatro ângulos internos desse paralelogramo tem que dar quanto? Trezentos e setenta. Só fazer para mim achar o valor de x. X mais x mais 48 mais 48 igual a 360. Meninos, vou beber água, estou voltando, viu? Vai não, Vitinho, muito mais. Agora mesmo, eu volto. Tchau. 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 Obrigado. Pronto. Posso apagar? Posso apagar aqui? Vamos lá. Meninos, número 20. Ajuda o professor a completar cada lacuna com o nome de um dos quadriláteros losângulo, retângulo, quadrado ou trapézio, de modo que as sentenças se tornam verdadeiras. Letra A, Ana Laura. O quadrado tem os quatro lados congruentes e os quatro ângulos internos retos. Ótimo. Letra B, Carlos Eduardo. O retângulo... Losângulo. Losângulo, Vitor. Acertei. Tem os quatro lados congruentes e nem sempre seus ângulos internos têm 90 graus. Letra C, Miguel. Como é que eu estava copiando? Ok. Letra C. Ou tem apenas dois lados paralelos. Os lados paralelos... Calma aí, eu vou ler tudo. Quem tem só dois lados paralelos? Rapézio, rapazes. Isso. Letra D, Carlos Roberto. Retângulo. Retângulo. Ô, Carlos Roberto. Ô, Vitor, acertei de tudo. Tranquilo, meninos? Pode continuar? Pode apagar? Pode. Quem pergunta? Pode, Júlia? Pode. 21. A soma das medidas dos ângulos... 21, você já fez? Não, Vitor, já corrimei, uai. Já tanto, terminou? Terminou. Ah, não. Pelo amor de Deus, né? Eu coloquei no... Eu estou raciocinando. Eu parei, ó. X... Você fez a ponta inteiro, né? Mais... Mais quanto? É 8 mais 48. É igual a quanto? 360. Quanto que é X mais X? 2X. 2X. Mais... 48 mais 48? 96. Igual a quanto? 360. Se dá mais 96, vai passar? Menos 96. 360 menos 96. 264. 264. Quanto, Carlos? 264. 264. Dividido por 2. Vou passar? Dividir por 2. Vai dar quanto? 132. 132. Alguma dúvida? Não. Posso apagar? Pode. Número 22. Qual o problema? Trulha parecida. Em um paralelogramo, dois ângulos consecutivos medem 3X menos 8 e 2X mais 8. Calcule o valor de X e determine a medida de cada ângulo interno desse quadrilátero. Meninos, a soma desses dois ângulos consecutivos tem que dar quanto? 360. Não, de dois ângulos só consecutivos tem que dar quanto? 180. Então, ó, 3X menos 8 mais 2X mais 8 vai ser igual a quanto? 180. Quanto que é 3X mais 2X? 5X. 8 menos 8? Zero. Zero. Então, a 180. Se o 5 está multiplicando, ele vai passar? Vai dividir. Dividindo. X vai ser igual a 180 dividido por 5. X é igual a quanto? 36. 36. Só que eu quero saber o valor dos ângulos. Aí eu vou substituir. Ó. Como que eu vou substituir? 3X menos 8. Meninos, quanto que é 3X 36? 108 menos 8? 100. 100. 100. Então, ó, 108 menos 8 igual a 100. Esse é o primeiro ângulo. Eu tenho dois ângulos que valem 100 graus, certo? Certo. 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 São ângulos opostos. 2X mais 8. Vamos lá. Foi. Duas vezes. Qual que é o valor do X? 36. Mais 8. Oi, Miguel. Miguel, você perguntou alguma coisa? Eu não perguntei nada não, Vitor. 72 mais 8. 80. E temos dois ângulos valendo 80 graus. Tranquilo? Tranquilo. 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 Alguma dúvida? Não. Não. Posso apagar ou não? Pode. Eu quero só ver depois que vocês vão mandar as atividades e isso vai estar pronta. Ô, Vitor. Oi. 11 horas. 11 horas. Vamos encerrar a aula. Não. Vamos lá. Emily, lê pra gente o 23. Em um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 35 graus. O maior ângulo do espolígono médio. Olha, gente, fácil demais. Porque na hora que você faz o desenho do trapézio retângulo, ó. Vamos desenhar. Um trapézio retângulo. Olha que gracinha ele, ó. Tá vendo? Tô vendo. Sim. Esse ângulo aqui vale quanto? 90. 90 graus. Esse aqui de baixo? 90. O menor ângulo que foi falado. Opa. O menor ângulo vale quanto? 30 e só. 35. Esse aqui de baixo, ó. 35. Uma das formas que a gente pode fazer pra descobrir o valor do maior ângulo aqui, ó, que é esse, é a gente pensar o seguinte. A soma desse maior ângulo com 35 tem que dar quanto? 180. 180. Vamos chamar esse maior ângulo de X. Então, X mais 35 é igual a 180. Se tá mais 35, vai passar pro outro lado? Menos 35. Então, X é igual a 180 menos 35. X é igual a quanto? 145. 145 graus. Tranquilo? Tranquilo. Alguma dúvida? Não. Nenhum. Nenhum. Posso apagar? Pode. Pode. Número 24. Maria Júlia. Considere a segunda proposição. Todo quadrado é um losango. Verdadeiro. Todo quadrado é um retorno. Verdadeiro. Todo retorno é um paramenograma. Verdadeiro. O triângulo, o equilátero é exósceles. Verdadeiro. Qual a alternativa que vocês vão marcar? Letra C. Letra C. Tranquilo? Tranquilo. Posso apagar? Pode. O que eu quero que vocês façam agora para mim? Número 25. A e B. Vou dar exatamente... São 11 e 5? Sim. 5 minutos para cada? Sim. Vou dar... Até 11 minutos para terminar. Só o 25. A e B. Vitor. Oi. A soma do triângulo tem que ser quanto? Do triângulo é 180. Mas você não tem triângulo aí não, meu amigo. Não, é só um negócio que eu estou pensando. Não, é só um negócio var. Não, é só um negócio. A e B. Fui lá embaixo. Estão com dúvida, né? Claro, né, Vitor? Meninos, eu tenho que descobrir esse valor desse ângulo aqui para descobrir o valor de x, ó. Esse daqui. Vamos observar o polígono aqui embaixo. Hã? É 30? É. O meu Deus... Ai, que bom. Vamos descobrir quanto que vale esse ângulo aqui. Para você descobrir, você tem que pensar o seguinte. Esse polígono tem um, dois, três, quatro, cinco lados. Aí eu pergunto... Vamos chamar esse ângulo azul de A. Eu pergunto para vocês. Quando um polígono tem cinco lados, quanto que vale a soma dos ângulos internos dele? Meninos, a gente já falou isso. Quando um polígono tem cinco lados, quanto que vale a soma dos ângulos internos dele? Três lados, 180. Tá no caderno de atividades isso. Quatro lados, 360. Quando é cinco lados, qual que é a soma dos ângulos internos? Quarenta. Quarenta. Quarenta e... Quarenta. Então, o valor desse ângulo azul A vai ser 540 menos a soma dos outros ângulos, que é... Ó, 90 com 90, 180. Mais 87, mais 63. Acha para mim o valor desse ângulo A, para vocês descobrirem quanto que vale. Esse ângulo A, esse ângulo azul aqui de dentro, ó. Esse é o ângulo A. Façam para mim, por favor. Por favor. Trezentos e vinte. Trezentos e vinte. Quanto você falou? Trezentos e vinte. Não, é trezentos e vinte não. Cento e cinquenta? Duzentos e dez? Quarenta e quarenta menos... Duzentos e... Dez. Duzentos e... Isso. Achou o valor aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Achou. Quinhentos e quarenta... Quinhentos e quarenta menos... Trezentos e trinta, que é a soma das horas dos outros. O A vai ser igual a quanto? Duzentos e dez graus, certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Pra mim descobrir o valor de X aqui, ó. A soma desses dois aqui é um ângulo completo. Quanto que vale o ângulo completo? Trezentos e cedo. Então, X vai ser igual a trezentos e sessenta menos... 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 Duzentos e dez. Quanto que é trezentos e sessenta menos duzentos e dez? Do... Cento e cinquenta. Achei o valor de X, pra achar o valor de Y. Y mais noventa, mais o valor de X, que é cento e cinquenta, mais noventa, igual a trezentos e sessenta. Por favor, façam pra mim pra achar o Y, senão já faz a letra B. Nesse aí, eu fiz mais... Como é que fala? Faço por passo. 78. Nesse aí, o quê? Eu fiz mais passo por passo. Então, você não falou que dava trinta? A somatória dos ângulos do... O Y dá trinta. Ah, tá. Então, tá certo. O V, então... A somatória dos ângulos... Dos dois ângulos retos, mais X, mais Y, tem que dar quinhentos e quarenta? A somatória aqui, ó. Desse noventa, desse noventa, desse oitenta e sete, mais desse sessenta e três, mais desse ângulo aqui, ó, tem que dar quinhentos e quarenta. E o de cinho, ó. Aqui? Tem que dar quinhentos e sessenta. Quinhentos e sessenta. Tranquilo? Tranquilo. O Vitor é youtuber. Eu sou. Quantos inscritos? Deixa eu ver aqui. Agora eu te falo. Cento e três inscritos. Rapaz, que bom. Começa a ganhar dinheiro a partir de quanto? Ih, lá para uns dez mil. Dez mil? Não, não. É mil inscritos. Não, não. Mil inscritos, você tem que ter, eu acho que no mínimo, dez mil horas de visualização. Você tem que ter mil inscritos, depois do seu vídeo bater mil visualizações, algo assim, aí você ganha, tipo... Um dólar a cada mil visualizações. Mas aí varia muito, varia de um, dois, três dólares. Mas aí, sabe o que que eu vou dar uma dica para vocês? Você tem que começar a fazer vídeo assim, ó. Como saber, como... Tipo assim, como achar... Como colar na prova, entendeu? Não, não, não. O resultado da... Vídeo Minecraft. Ô, Vitor, você tem que fazer assim, ó. Por exemplo. Em 13. Como descobrir o valor DX no trapézio, por exemplo. Vitor. Quanto vai dar valor de Y? Vai dar quanto? 30. Ah, gostei. Ô, Vitor. Oi, esse que passa... Oi. Estranho, quarentena, você já vai ter inscritos? Por que você não faz um canal de explicação de matemática, igual tem no YouTube? Você é bom para explicar? Eu vou fazer. Vou fazer. Aí você faz uns posts e divulga. Divulgo, né? Vou fazer. Gente, para achar o Y, vamos fazer aqui, ó. Y vai ser... Se eu pensar no triângulo, igualzinho a Júlia pensou. A soma dos três ângulos, Y, 63 mais 87, tem que dar igual a quanto? 3 é 60. 180. Não, do triângulo é 180. Então, Y mais... Quanto que é 63 mais 87? 150. Igual a 180. Se está mais 150, vai passar? Menos 150. Y vai ser igual a quanto? 30. Tranquilo? Sim. Pode apagar alguém vai fazer? Pode apagar. Calma. Apaga, mete ficha para cima. Não apagar. Se você apagar, eu vou te bater. Nossa, não vou... Não? Não vou te bater, não, gente. Não, não vou te bater, não. Vou fazer carinho, mas não pode. O Vitor deve estar assim. Ai, que medo. Não, eu fiquei com medo agora. Você vai me bater? Ainda bem. Está podendo ter contato social. Ainda bem. O Vitor, o que você mais sente saudade da vida normal? De tudo. Da sala de aula. De mim, né, cara? De explicar no quadro. De levar vocês para a biblioteca. De fazer os grupos de estudo. Do Lucas querer sentar sozinho. E não querer ensinar ninguém. Ajudar ninguém. Sinto falta de tudo. Das meninas se ajudando. Do Carlos fazendo sozinho. Também. Você sente falta do Carlos? De a gente pedir a sua fé de dupla. Ô, Vitor, você sente falta do Carlos? Eu tenho que fazer dupla. Não. Hã? Você sente falta dos Carlos conversando sozinhos? Não, eu não sinto, não. Você não está deixando nem sentir falta disso. Você conversa até nas live, Carlos. Essa foi bolando. Posso apagar, gente? Pode. Pode. Agora pode. Pode, Ana Cecília? Agora pode. Eu deixo. Sinto falta da calma da Ana Cecília. Não está esgotando, viu? Está calma, viu? Meninos, fizeram essa? Sim. Ou não? Fizeram. Olha só. A B não deu certo aqui não. Aqui, ó, também vale X, concorda? Ângulos opostos pelos vértices. Eu vou encontrar duas equações. A primeira equação que eu vou encontrar desse primeiro quadrilátero aqui, ó. Todo mundo acompanha, por favor. Esse primeiro quadrilátero aqui, a soma dos ângulos internos desse quadrilátero tem que dar quanto? 360. Então, ó. 93. Mais. 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 Y. Com menos 3. É igual a 360. Quando eu faço isso, quando eu faço isso, eu vou somar número com número e vou deixar as letras. Por que a gente não acha o valor do outro primeiro, pra depois a gente fazer isso? Porque aqui também é X, ó, Carlos. Então, aí se a gente, é mais fácil a gente achar o valor desse aí primeiro, não? Vai dar a mesma coisa. Dá a mesma? Na hora que você soma 93 mais 119, vocês encontram quanto? 93 mais 119, meninos? 93 mais 119. 93 mais 119. 92 menos 3. 209. Tudo isso igual a 360. Daqui eu tiro que X mais Y vai ser igual 360 menos 209. Qual que é o valor de 360 menos 209? 151. 51. 151. 151. 151. Certo. Aí a gente dá uma paradinha. A gente dá uma paradinha e vai lá pro segundo triângulo, lá, pro segundo quadrilátero. A soma desses quatro ângulos, sabendo... Aí, Luquinha, você falou o valor? Sabendo que aqui também é X, somando esses quatro ângulos, tem que dar quanto? 360. Então, peraí. X mais 2Y, concorda que é 2Y? Sim. Mais 131 é igual a 360. X mais 2Y vai ser igual a 360 menos 131. Quanto que é 360 menos 131? 229? Não, 239. 229. É, 29 mesmo. O que vocês vão fazer aqui pra resolver? Nessa primeira equação, vocês vão isolar pra mim o valor de X. Vai deixar o X sozinho. O Y vai passar pro outro lado com o sinal trocado. Isso pra você descobrir o valor de X e Y. Então, ó, X vai ser igual a 151 menos quanto? Isso. Y. Agora, lá na segunda equação, lá na segunda equação, onde for X, você vai colocar 151 menos... 151 menos... 3. Não. 151 menos... Y. 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 Por quê? Olha aqui, o valor de X que eu isolei não é 151 menos Y. Não é, meninos? Aqui, ó. 151 menos Y. Maria Júlia? Sim. Eu não isolei... Eu não cheguei X mais Y igual a 151? Sim. No lugar do X, eu coloquei 151 menos Y. Aqui, eu não cheguei X mais 2Y igual a 229? Sim. Então, no lugar do X, eu vou colocar 151 menos Y, certo? Mais 2Y é igual a 229. Para mim, resolver letra com letra, número com número. Meninos, como que eu vou fazer letra com letra, número com número? 2Y menos Y. 2Y menos Y. Eu não entendi nada, para falar a verdade. Carlos. Carlos. Oi. Fiz a soma dos quatro ângulos aqui do primeiro. Certo. Isolei, eu cheguei X mais Y igual a 151. Ok. Isolei o valor de X. Dessa forma, eu encontrei que 151 menos Y. Então, eu entendi. X vale 151 menos Y. Certo. E a segunda, eu sobei esses quatro ângulos, certo? Ok. Eu encontrei X mais 2Y igual a 229. Certo. No lugar, lê para mim. X mais 2Y igual a 229. Carlos. Carlos, eu tenho o valor de X. O valor de X não é 151 menos Y? Sim. Onde for X nessa segunda equação, eu vou colocar 151... Menos Y. Menos Y. Mais 2Y igual a quanto? 229. Vou somar os termos semelhantes. Menos Y mais 2Y. Que é a mesma coisa que 2Y menos Y. 2Y. Y. Igual. 229. Se está mais 151, passa para o outro lado. Menos 151. Quanto que é 229 menos 151? Não sei. 229 menos 151. 78. 78. 78. Achei o valor de Y que é quanto? 78. Acabou? Não. Para achar o valor de X aqui embaixo, X não é igual a 151 menos o valor de Y? Menos 78. Menos 78. Quanto que é 151 menos 78? 73. Achei o valor de X e Y. Alguém vai fazer a correção dessa? Nessa, eu vou ter que tirar uma foto, não cabe no livro não. Já fiz. Pode tirar, Vitor? Oi? O Lucas está cantando aquela música. Tá chegando a hora. Cara, sem brincadeira. Não, é sério. Eu não queria que chegasse a hora não. Estou com dúvida. Então, tira ela agora, ué. Pronto. Já terminei. Terminou ou não, Cecília? Posso apagar? Já, já terminei. Meninos. Cinco minutos. Olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Vocês vão fazer o número 26, o 27, o 28 e o 29. Fizemos do 1, do 20 ao 25. Ficou para vocês o 26, o 27, o 28 e o 29. Mas é para enviar para mim do 20 ao 29. O que a gente fez em sala agora e o que vocês vão fazer em casa, certo? E é para enviar pelo Classroom. Tranquilo. É só o que vai para casa ou o que a gente fez tudo? Acabei de falar, Maria Júlia, é para enviar tudo, do 20 ao 29. Ô, Vitor, falta alguma tarefa para enviar? É porque estava dando erro e eu não sabia se tinha enviado ou não. Não, o que eu estou respondendo, se aparece a resposta para vocês, é porque eu estou recebendo. Para ficar tranquilo. Meninos, quem faltou? Seu Zé Renato. Seu Zé Renato. Não, só? Só. Só. As duas, Giovana, está aí? Tá. É porque você precisa fazer a conta. Tem dois perfis seu. Fica 18, 18, 19, só falta um. Certo. Meninos, alguma dúvida em relação a mandar o exercício? Vocês vão mandar o exercício da página 30, 31 e 32, do número 20 ao 29. Vai mandar o exercício que a gente fez em sala e os exercícios que vocês vão fazer em casa. Oi, Vitor. Pode mandar por vídeo? Pode. Ok. Porque senão vai ter que tirar umas 10 fotos e mandar tudo. O Carlos está mandando vídeo. Eu sou, eu sou eu, né? Caraca. Meninos, muito obrigado. Beijo. Vitor, foi muito boa aula. Boa noite. Até mais. Boa noite. Tchau, bom almoço. Adeus. Se ela durasse mais, mais ou menos. Glória a Deus. Tchau, tchau. Teu bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até segunda. Até amanhã, né? Tchau.